O projeto da prática jurídica envolve duas áreas de conhecimento, a área do direito do trabalho e a área do direito da seguridade social. Os projetos que nós temos aqui, eles acabam desenvolvendo nos três eixos principais da educação jurídica, seja no ensino, na pesquisa e na extensão. Os atendimentos, eles acontecem praticamente no período da tarde, visto que de manhã nós temos todo um controle de publicações, demandas e prazos, mas para a comunidade ele funciona em dias específicos mediante agendamento. Como o nosso atendimento é gratuito, nós temos a sensibilidade também de procurar entender aquelas pessoas que não têm condições de arcar com as suas despesas com advogado particular. A pessoa que busca atendimento na prática jurídica tem feito todo um procedimento de verificação para ver se ela realmente se enquadra no critério socioeconômico que a prática jurídica intenta estar atendendo. Após essa confirmação, ela é encaminhada para o CTI, que é o local de cadastramento, triagem e informação. É uma sala onde os próprios acadêmicos, eles têm um diálogo com a pessoa, os acadêmicos se apresentam como acadêmicos, a pessoa está ciente de toda essa situação, que está sendo acompanhado também, que o processo vai estar sendo acompanhado pelos assessores, pelo professor, que dá todo o aporte nesse sentido. Aqui na prática jurídica, o nosso trabalho de assessoria é auxiliar o coordenador e dar assistência aos alunos, na sistemática, na organização, questão de agendamento de processos, das audiências, dar esse norte mesmo aqui e auxiliar todo mundo. Além da supervisão dos alunos, a gente faz esse acompanhamento diariamente dos processos, né? Porque todo dia tem alguma movimentação, algum andamento, para não perder prazo e causar prejuízo aos assistidos. Então a gente faz acompanhamento bem próximo, todos os dias, e informa os alunos, o professor, para a gente tomar as providências. Nós adotamos aqui o que é chamado da advocacia do futuro, prevista pelo Código de Processo Civil, que é fazer com que as relações jurídicas sejam minimizadas ou resolvidas entre as partes. Afinal de contas, elas que sabem o que elas estão passando, o problema que elas enfrentaram na extinção daquela relação contratual trabalhista. Nesse sentido, é buscado com a outra parte, com o empregador ou a empresa, é feito um contato para verificar a possibilidade de estar sendo elaborado um acordo aonde todos têm a ganhar, promover também a celeridade. O melhor de fazer parte aqui da equipe da Prática Jurídica é muito gratificante a gente prestar orientação jurídica gratuita para a gente que realmente precisa. E ela cumpre com o que há de mais precioso, que é devolver para a sociedade, em forma de ensino, pesquisa e extensão, por meio da educação, uma pérola, que é a formação daquele aluno, que vai ser um futuro profissional do mercado de trabalho, um comprometimento humanizado. Então, a universidade, ela possibilita isso. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, junto com a Faculdade de Direito, possibilita e potencializa a formação acadêmica do ponto de vista humanístico. É uma das funções sociais da Universidade Federal. Eu sou graduada, egresso aqui, Direito da UFMS, e é uma forma muito bonita da gente dar esse retorno para a sociedade, né? A gente forma e a população inteira contribuiu para a nossa graduação, porque a gente não paga mensalidade na graduação. E assim, eu acho que é um jeito muito bonito da gente tentar devolver isso para todo mundo. É muito bacana. Eu vejo realmente como uma oportunidade, uma oportunidade ímpar e muito enriquecedora, né? Porque nós estamos vendo na prática uma abordagem do que foi visto na sala de aula, né? E é realmente na prática onde aparecem todas as nuances, né? E também ter a consciência, né? De que não estamos lidando com o processo, mas sim diretamente com a vida de uma pessoa. Então a importância que o aluno tem para isso, e nós acabamos colaborando com essa situação, é de que o aluno verifica exatamente na prática aquilo que ele estudou na teoria. Então ele potencializa a educação jurídica dele. Acima de tudo, por maneira humanística. Solidifica o que há de mais precioso, que são as relações sociais. Aqui nós lidamos com sentimentos, com violações de direitos e a busca da solução amigável. E a partir do momento que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul proporciona serviço com essa magnitude, a custo zero para a população, ela cumpre a sua missão social. E aí 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 E aí